Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? A gente volta, eu não posso fazer bem Desculpa a visita, eu só vim te falar Tô afim de você, se não tiver, cê vai ter que ficar Diz aí! Dê-me a amor Com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua Pouca de ressaca Vai namorar comigo, sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo, sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de beijos